Olá, mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida, peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos iniciar aqui mais um pequeno momento de reflexão. Eu escolhi hoje do livro Renove-se, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, ditado pelo espírito Marco Prisco, uma lição que traz como título Ante a precipitação. Jamais precipite conclusões prejudiciais. Aprenda a ouvir serenamente, considerando que nem todas as pessoas têm a facilidade para explicar com clareza o que desejam dizer. Evite agir quando se encontre sob o impacto da ira, da mágoa ou da desconfiança. Não se precipite, reagindo sob a pressão do desconforto interior. Habitue-se à disciplina de aguardar o momento próprio para definir-se em relação a qualquer ocorrência. Atitude precipitada, dano à vista. Não acredite em vitória sem a valiosa contribuição do esforço e do tempo. Êxito com pouco trabalho é construção sem alicerce que logo desmorona. Controle os impulsos da violência e direcione para o bem a sua agressividade. Atitudes precipitadas, defluentes do desequilíbrio, geram reações danosas. Aprenda a esperar. O que hoje não sucede, encontra-se a caminho. Quando se precipita o amadurecimento do fruto, o seu sabor perde em qualidade. Não salte etapas do processo de qualquer realização para ganhar tempo ou por desinteresse. A pressa para alcançar o fim diminui a qualidade do empreendimento quando não deixa a compreensão incorreta. Haja sempre com calma após o contributo da reflexão. Quando se tomam decisões precipitadas, as soluções são incompletas. Não force acontecimentos fora do seu curso, no tempo e no espaço. Precipitação e distonia emocional encontram-se de mãos dadas, desarmonizando as criaturas. A grande sequoia atinge as alturas milímetro a milímetro. As galáxias, grandiosas, formam-se da poeira das estrelas. Tudo no universo obedece a um ritmo de ordem, mesmo o aparente caos que é visto de maneira equivocada. Desse modo, viva com serenidade, porquanto o tempo sempre passa de maneira intocável. Então, mais uma vez, estamos aqui sendo convidados à reflexão pela nossa abençoada doutrina espírita. E nesse dia, ela nos traz para que possamos refletir sobre a precipitação. O que é a precipitação? Precipitação é a nossa ação sem a necessária reflexão sobre aquilo que aconteceu e sobre qual reflexo terá pós a nossa reação. Então, nós estamos agindo sobre alguma pressão, como foi colocado aqui muito bem no texto, para que nós evitemos a nossa ação quando estivermos sob o impacto da ira, da mágoa ou da desconfiança. Por quê? Esses sentimentos, eles nos desequalizam, eles nos desestabilizam. Então, nós não podemos ter uma ação, uma ação depois de algo que aconteceu, de forma equilibrada e assertiva, se o nosso aparelhamento está desequilibrado. Se nós estamos agindo sobre a ira, sobre a raiva, sobre a desconfiança, sobre o medo, a nossa reação não pode trazer as melhores consequências. Então, essa lição, ela está nos chamando justamente para que nos equalizemos mais, para que nós aprendamos a refletir, para que nós aprendamos também a nos respeitar e assim nós teremos sempre as melhores reações. O que que acontece? Eu lembrei, quando eu estava estudando, de acontecimentos do cotidiano de nós que somos profissionais, cada um na sua área. Então, eu lembrei de uma ocasião em que eu fiz um grande trabalho de planilha, de cálculos e mandei. Assim, faltava 10 minutos para acabar o expediente. Mandei. Aí, passou uns 2 minutos e veio a resposta. E a resposta, era um trabalho muito grande, a resposta veio com crítica e pontuando coisas que estavam faltando, mas que na realidade estavam naquele trabalho. Então, a gente, no primeiro momento, eu fui impulsionado a responder aquele e-mail, mesmo de forma educada, mas dizendo, não, o trabalho que eu mandei está correto, o que você me pergunta está na planilha A, tal. Mas, muitas vezes eu agi dessa forma, mas sempre quando a doutrina passa a fazer parte do nosso cotidiano, ela vai nos transformando de acordo com a nossa permissão. Então, lá naquela época, eu peguei e respondi o e-mail à altura, educado e tudo, mas respondi profissionalmente, que o trabalho estava ali e estava tudo certo. Mas, à medida que eu fui entendendo que, às vezes, a nossa reação nos é prejudicial, se ela não for bem pensada, aproveitando de uma lição profunda como essa, de precipitação, eu aprendi a agir assim. Então, em outras vezes, eu fui quase que convidado a responder, na mesma hora que tinha chegado, e eu preferi deixar para responder um pouco mais à frente, a ler duas, três, quatro, cinco vezes qual era o questionamento, porque, muitas vezes, também, a precipitação nos cega. Mas, aí, o que nós temos que fazer? Parar, ler, reler, e, às vezes, nas entrelinhas, a gente entende o questionamento que está chegando até nós. Aí, ali que a gente entra, com a resposta equilibrada, com a ideia bem centrada sobre exatamente o questionamento que está chegando até nós. Então, nessa lição, foi pontuada para nós o que nós não devemos fazer, né? Sobre qual atmosfera que nós não devemos reagir. Nós devemos esperar, refletir e esperar o melhor momento para que possamos nos fazer entender ou possamos dar alguma explicação sobre algo que tenha ocorrido. Então, nós precisamos ter aquela velha palavra que sempre é dita na doutrina, disciplina, para que possamos aguardar o momento próprio para poder responder. Não devemos agir sobre a ira, sobre a desconfiança, sobre a raiva, sobre a mágoa. Eu digo no primeiro momento, que nós sempre consigamos ter o equilíbrio para responder no momento oportuno. E assim, a precipitação, ela não fará mais parte de nós. Porque sempre quando chegar, ela vai encontrar uma parede em nós. Aquela vontade vai bater, vai cair, e nós vamos respirar e vamos responder de forma serena, de forma amorosa e de forma adequada. Para todos os acontecimentos da nossa vida. Então, que nós possamos apreender aí esses conhecimentos, mais esses conhecimentos, e fazer a diferença na nossa caminhada, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, com os nossos filhos, nossos familiares, para que nós sempre tenhamos aquele time, aquele tempinho ali de refletir, para ver que, às vezes, pode-se causar todo um constrangimento por algo que nós não entendemos direito, e já propomos ali uma resposta. Nós temos sempre a possibilidade de... Eu não entendi o que você falou. Você pode fazer a gentileza de explicar de novo? E, às vezes, a pessoa colocando de uma outra forma, aquela situação chega para nós de uma forma muito mais suave, do que foi daquela vez anterior. Então, que o nosso bondoso Jesus nos abençoe, e que nós possamos nos reencontrar por infinitas vezes, para estudar essa abençoada doutrina, que tanto nos orienta, que tanto nos esclarece, e que tantas ferramentas faz chegar até nós, através dos exemplos do nosso querido irmão Jesus. Dispeça-nos em paz, mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.